A porta larga é para gente comum, é para gente que gosta dessa terra, é para gente normal Agora a porta estreita é para quem vive diferente, para quem vive os ensinamentos de Cristo Para quem pensa diferente, para quem fala diferente, para quem escolhe diferente, para quem age diferente Eu não sei você, mas eu sou um anormal aqui nesta terra, eu sou diferente aqui nesta terra Eu não sou uma pessoa comum, porque o poder extraordinário de Deus vive na minha vida A porta larga fala assim, não tem perdão não A porta estreita fala assim, você vai perdoar setenta vezes sete por dia A porta larga não busca a Deus A porta estreita busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça A porta larga quer reconhecimento, aplausos dos homens A porta estreita quer que a glória somente vá para Deus A porta larga mata o inimigo A porta estreita senta com o inimigo na mesa A porta larga senta com o inimigo na mesa Apensoa o inimigo Ora pelo inimigo A porta larga A porta larga é olho por olho Dente por dente A porta esquerda A porta estreita Bate na direita Oferece à esquerda Quando eu vejo esses ensinamentos Aí eu percebo De que o céu Não é para qualquer um Tem que agir diferente aqui nesta terra Você não vai conseguir viver no céu Se você já não for um cidadão do céu nesta terra Tem que ser diferente O caminho Não fui eu que escrevi É apertado Apertado A porta É estreita Você sabe qual é o tamanho da porta? Do you know the size of the door? Jesus Cristo deixou As medidas desta porta Certinho Nenhum centímetro a mais Nenhum centímetro a menos Você quer saber qual é o tamanho da porta estreita? Do you want to know the size of the narrow door? Quem quer saber? Jesus disse assim em relação à porta Jesus disse assim em relação à porta Eu sou a porta Qual é o tamanho da porta estreita? Qual é o tamanho da porta estreita? É do tamanho de Jesus 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 Olha Não tem como ajustar a porta Não tem como aumentar a porta Não tem como trocar a porta Não tem como modernizar a porta Não tem como deixá-la mais bonita Não tem como enfeitar ela Não tem como aumentar ela Não tem como atualizar ela A porta não muda É do tamanho de Cristo Não é menor que Cristo Não é maior que Cristo A porta estreita É do tamanho de Cristo A porta não muda A porta é a mesma ontem É a mesma hoje E é a mesma eternamente E é a mesma которого É do tamanho de Jesus A 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 A���imos